É pra frente, Paraná! É Ratinho Júnior! É pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! 5, 5 Ratinho Júnior! Governador! É pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Para trás, nunca mais, vamos juntos, Paraná! A mudança é a gente que faz, pra frente, Paraná! Unidos e sem medo, vamos juntos, Paraná! Pra vencer e ganhar no caminho certo, pra frente, Paraná! 5, 5 Ratinho Júnior! Governador! É pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! 5, 5 Ratinho Júnior! Governador! É pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! 5, 5 Ratinho Júnior! Governador! É pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! 5, 5 Ratinho Júnior! Governador! É pra frente que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Carlos Massa, Ratinho Júnior, governador 55 Ratinho Júnior, governador 55